Oi, oi pessoal! Eu sou Debbie Serra, sejam bem-vindos ao canal Cacheadas e Charmosas. Quanto tempo, hein? E aí, como é que vocês estão? Dá um abraço aqui, gente. Saudades de estar aqui no canal, mas eu estava de férias. Mas, brincadeirinha, aconteceu um problema sério com o HD do meu notebook, mas já vai me contando aí nos comentários as novidades, tudo que aconteceu, tudo que rolou por aqui, que eu quero saber tudinho. Mas aí, o problema do meu HD foi que, diariamente, praticamente, eu descarregava imagens, vídeos, arquivos, e aquilo estava sobrecarregando o meu HD, e eu já estava tendo um aviso de que ele estava, assim, sobrecarregado. Só que eu não dava muita atenção, até o dia que ele parou de vez. Por isso que, hoje em dia, eu vejo a importância de se ter um HD externo. Meu notebook, ele teve que voltar várias vezes para o técnico, porque sempre vinha com alguma falhazinha, alguma coisa faltando, e dessa última vez foi o drive de som que não estava funcionando. E eu tentei baixar e não estava conseguindo, só que eu estava com as minhas câmeras todas lotadas, meus cartões de memórias estavam todos lotados, e eu precisava descarregá-la no meu notebook. E foi o que eu fiz. Só que eu tinha uns três vídeos gravados aqui para o canal, inclusive do resultado que eu tive com o crescimento de cabelo, usando aquelas dicas aqui do canal. O shampoo bomba de ervas, que o pessoal sempre me pergunta. Aí eu já tinha gravado tudo, né? E antes de cortar o cabelo, porque eu cortei o cabelo depois de gravar esse vídeo. Aí, como eu não consegui baixar o drive de som, meu computador teve que voltar novamente. Só que a pessoa formatou meu notebook sem salvar meus arquivos. E aí, detalhe, perdi tudo. E eu não tenho como gravar mais esse vídeo, porque eu cortei o cabelo. Daí, a coisa que eu tenho mais vontade de fazer é enforcar o Bruno. Espero que ele não assista esse vídeo. Brincadeirinha, brincadeirinha, o Bruno é parceiro. Mas, voltando ao vídeo, hoje eu vim, para não ficar só no salatório, né? Uma dicasinha maravilhosa de um tratamento capilar com vinagre de maçã. Então, eu uso vinagre de maçã desde a época que eu estava em transição. E essa maneira que eu estou usando agora é dez vezes melhor do que aquela diluída na água. Então, fique agora com o passo a passo de como eu faço a aplicação do vinagre nos meus cabelos. E a aplicação é para fazer antes da lavagem. Então, como vocês viram aí, eu aplico ele só no couro cabeludo. Não aplico nos fios. Não precisa ficar no cabelo todo. Só no couro cabeludo. E daí, você espera uma hora e lava normalmente com shampoo e condicionador. Aí você vai ver a maravilha que o seu cabelo vai ser. E o vinagre de maçã, tudo sabe que tem inúmeros benefícios para os cabelos. Ele combate a caspa. Ele sela as cutículas. Diminui a aspireza dos cabelos. Ele combate o ressecamento, força e poder de hidratação e dá muito brilho aos fios. Então, o vinagre é tudo de bom. Só você experimentando mesmo para ver como é maravilhosa essa receitinha. Experimente aí e depois me conte aqui nos comentários. Me diga também se você já experimentou dessa maneira. E eu vou ficando por aqui. Deixe seu joinha. Se inscreva aqui no canal. Que eu vou voltar com mais dicas. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus